Pra se encantar, uma transformação, uma revolução Te amo pra sempre, te amo demais, até daqui a pouco, até nunca mais Te amo pra sempre, te amo demais, até daqui a pouco, até nunca mais Nada, nada, nunca mais, nada, nada, não Nada, nada, nunca mais, nada, não Fique bem quietinho então, que eu já vou lutar Não faça nada que eu não vá gostar Enquanto você sente me beijar, eu tento me cantar Eu olho para o céu, eu olho para o céu Te amo pra sempre, te amo demais, até daqui a pouco, até nunca mais Te amo pra sempre, te amo demais, até daqui a pouco, até nunca mais Nada, nada, 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 nunca mais E mais, até daqui a pouco, até nunca mais Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Na, 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 nunca mais Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ui! Da Ana, todos fazem um clique, um mortal, e sai pulando CREQUI! Ai, benção de final, gostei desse final É das GINÁTECAS! As GINÁTECAS nunca é mídia, sabe? Não é não? Legal, legal, viu Obrigada por vocês terem vindo ao nosso programa, valeu Legal Olha, que lindo, vai E o povo canta Legal, obrigada, tá? Obrigadão, valeu